Pela vida de Vinícius, esse servo amado de Deus, que tem sido um bom pastor para toda a RCC Brasil, que nesta hora o nosso louvor seja pelo dom da vida de Vinícius. Estenda seus braços, que possamos agora rezar pelo Vinícius. Levante o seu louvor. Invocamos o teu nome para que sobre Vinícius venha o Espírito do teu Filho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de ciência, o intelecto. Que ele seja hoje aqui, Senhor, nesta última pregação do ENF, dócil como servo, livre como um filho, que fala das coisas que encontra no teu coração. Que as tuas palavras resplendam de sabedoria, resplendam do Espírito de profecia. Toca, Senhor, o seu coração. Toca, Senhor, a sua inteligência. Toca, Senhor, os seus lábios. Para que ele proclame as tuas maravilhas. Para que ele toque no coração de cada servo que é que veio. Para que todos nos sintamos a ouvir a sua pregação. Instrumentos dóceis do amor de Deus e da propagação do Evangelho, da adoração daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Toca, Senhor, o Vinícius. E pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, ele seja amado, se sinta amado, como um bom filho dessa mãe amorosa. Nós te pedimos, Senhor, a sua intercessão amorosa, para que ele seja enriquecido pela unção do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius Simões, eu venho da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Tem carioca aí? A minha paróquia é a paróquia de São Francisco Xavier, na Tijuca, e o meu grupo de oração é o grupo de oração Jesus Senhor, há 29 anos, para a glória de Deus. Queridos irmãos e irmãs, O Senhor nos presenteou nesse ano de 2022, com uma palavra norteadora, riquíssima e muito profunda. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. Uma palavra abrangente, uma fonte inesgotável, não só de ensinamento, mas de vida, para todos nós. E à luz dessa palavra norteadora, eu quero ser porta-voz para você, dos direcionamentos que o Senhor tem dado a RCC Brasil. Muito destes direcionamentos, já foi falado aqui no ENF, mas agora o Espírito Santo quer selar, quer sedimentar no nosso coração, esses direcionamentos. Quando Deus dá um direcionamento, e nós seguimos esse direcionamento, nós somos felizes. É exatamente o que nos diz a Escritura, em Isaías 48, quando Deus se lamenta, pelo fato do povo de Israel não ter ouvido as suas lições salutares. O Senhor que nos ama, quer nos dar lições salutares, direcionamentos a toda a renovação carismática católica, para que se o observarmos, sejamos felizes. Em Isaías 48, nos versículos 17 e 18, o Senhor diz assim, eis o que diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te dá lições salutares, e que te conduz pelo caminho que deves seguir. Ah, se tivesse sido atento às minhas ordens, teu bem-estar, teu bem-estar assemelhar-se-ia a um rio, e tua felicidade às ondas do mar. Tua posteridade seria como a areia, e teus descendentes como grão de areia. Nada poderia apagar, nem abolir teu nome, de diante de mim. Então, o nosso Deus, que é Pai, e o nosso Pai Deus, Ele nos dá lições salutares, para que nós sejamos felizes, tenhamos uma descendência numerosa, sejamos felizes como as ondas do mar, e o nosso bem-estar, se assemelharia como um rio, diz a palavra do Senhor. Então, eu quero partilhar com você, nessa manhã, quatro direcionamentos, que o Senhor tem dado, a renovação carismática católica, do Brasil. E o primeiro direcionamento, é a unidade. Tema que já foi pregado, pela Diana, na quinta-feira, pela manhã, mas que agora, nós queremos recordar, queremos aprofundar, um pouquinho mais, e deixar o Espírito Santo, sedimentar, esse direcionamento, no nosso coração. A palavra norteadora, de Apocalipse 5, versículo 13b, é uma palavra, profundamente trinitária. Estão presentes, a pessoa do Pai, do nosso Abá, do nosso Deus Pai, e do nosso Pai Deus. Está presente, a pessoa do Filho, o Cordeiro, e onde estão, o Pai e o Filho, está o Espírito Santo, como aquela chama, selando, de amor, o Pai, e o Filho. O Pai, é o que ama, o Filho, é o amado, e o Espírito Santo, é o amor. Uma profunda, e estreita comunhão, eu queria, que você olhasse, aí no telão, agora, uma ilustração, sobre o que significa, a unidade. Olhamos, para a Santíssima Trindade, e por ela, somos chamados, a comunhão. Está aparecendo, aí para você? Sim ou não? A Santíssima Trindade, está no seu trono, é uma comunhão, perfeita, e ela se torna, modelo, perfeitíssimo, de comunhão, para a igreja. A comunhão, entre as pessoas, da Santíssima Trindade, é comunicada, ao homem, pelo dom, do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, é esse modelo, perfeitíssimo, de unidade, e de comunhão, para a igreja. E nesse sentido, eu e você, devemos nos esforçar, em reproduzir, esta perfeita comunhão, da Santíssima Trindade, nos nossos relacionamentos. Em setembro de 2013, o nosso amado Papa Francisco, numa de suas catequeses, disse assim, Deus nos doa, a unidade, é dom de Deus, é algo sobrenatural, vem do céu, mas nós, precisamos, fazer um esforço, para vivê-la. É preciso, educar-nos, a comunhão, eu e você, precisamos, deixar o Espírito Santo, incutir em nós, um profundo senso, de comunhão, eclesial, um profundo senso, de unidade, na construção, e na expansão, do reino de Deus, eu e você, somos chamados, a ser, construtores, da unidade, nessa sociedade, tão dividida, cuja divisão, às vezes, entra, pelos átrios, da igreja, entra, nos nossos grupos, de oração, irmãos, de núcleo, de serviço, que já não se falam, mais, que se atropelam, que passam, um por cima, dos outros, então, nós somos convocados, a olhar, para a Santíssima Trindade, o modelo, perfeitíssimo, de comunhão, para a igreja, o pai, é aquilo, que é o filho, o filho, é aquilo, que é o pai, e o Espírito Santo, é aquilo, que são, o pai, e o filho, vai nos ensinar, o concílio, de Toledo, um só Deus, uma só, natureza, em pessoas, três, o pai, ao mesmo tempo, não é aquele, que é o filho, o filho, não é aquele, que é o pai, e o Espírito Santo, não é aquele, que são, o pai, e o filho, pessoas, três, que são, o nosso Deus, uno, e trino, e a igreja, como eu disse, é chamada, ao olhar, para a Santíssima Trindade, e reproduzir, esse modelo, perfeito, de comunhão, pela graça, pelo dom, do Espírito, que é derramado, em nossos corações, pela nossa natureza, carnal, a comunhão, seria impossível, mas, pela, força, do Espírito Santo, pela graça, sobrenatural, do Espírito, pelo dom, do batismo, no Espírito Santo, eu e você, precisamos, ser, construtores, de comunhão, lá na nossa, realidade, que cada um, de nós, pense, nessa manhã, eu tenho sido, um construtor, de comunhão, ou eu tenho sido, um divisor, na minha comunidade, eu tenho amado, os meus irmãos, eu tenho me aberto, ao perdão, eu tenho sido, uma pessoa, tolerante, afável, para com o meu irmão, ou eu tenho sido, na minha comunidade, no meu grupo, de oração, uma pedra, de tropeço, um divisor, me permite aqui, me permita aqui, a palavra, bem sincera, um encrenqueiro, sem causa, lá no meu grupo, de oração, o que nós, temos sido, para a igreja, para a nossa, comunidade, o documento, de aparecida, no número, 159, nos ensina, a igreja, como comunidade, de amor, é chamada, a refletir, a glória, do amor, de Deus, que é, comunhão, e assim, atrair as pessoas, e os povos, para Cristo, a igreja, não cresce, por proselitismo, por marketing, por propaganda, a igreja, cresce, por atração, a igreja, atrai, quando vive, em comunhão, pois, os discípulos, de Jesus, serão reconhecidos, se se amarem, uns aos outros, como ele, nos amou, e nesse sentido, eu quero compartilhar, com vocês, já o fiz, com os coordenadores, e desde o ano passado, a gente vem propagando, essa boa nova, em abril, de 2021, orando, pela RCC Brasil, diante do Sacrário, o Senhor, me deu a seguinte, profecia, para vocês, vencerem, este tempo, de crise, e projetarem, a RCC, para um futuro, promissor, é preciso, que vocês, aperfeiçoem, a unidade, de qual crise, o Senhor, estava falando, o Senhor, estava falando, naturalmente, daquilo que nós, estávamos vivendo, em abril, do ano passado, e ainda hoje, a crise, da pandemia, a crise, da polarização, a crise, da divisão, social, e muitas vezes, dentro da igreja, a crise, da carestia, de tudo, que nós, estamos, vivenciando, para que vocês, vençam, este tempo, de crise, e projetem, a RCC, para um futuro, promissor, isto é, para mais, 55 anos, de existência, para mais, 110 anos, de existência, enfim, até quando, Jesus voltar, é preciso, que vocês, aperfeiçoem, a unidade, o Senhor, está puxando, a nossa orelha, olha, eu quero olhar, para a RCC, do Brasil, e vê-la, como um só corpo, coeso, unido, por conexões, dadas, pelo Espírito Santo, o que é unidade, meu irmão, minha irmã, é ter, uma visão comum, olhar, todos, para o trono, restabelecer, restabelecer, no centro, da renovação, carismática, católica, no centro, da nossa vida, unidade, nesse sentido, significa, ter a mesma visão, propósitos, comuns, não podemos, ter propósitos, diversos, na renovação, carismática, católica, metas, comuns, estratégias, comuns, inspiradas, pelo Espírito Santo, vá deixando, o Espírito Santo, ir, compungindo, o teu coração, para a unidade, a unidade, não é romântica, a gente não começa, a amar o irmão, como que não passe, de mágica, a unidade, promover comunhão, requer decisão, requer, maturidade, eclesial, aliás, um dos, princípios, de, maturidade, eclesial, elencadas, por São João Paulo II, na exortação, apostólica, Cristo Fidelis Light, é, a maturidade, para a comunhão, o senso, de comunhão, São João Paulo II, vai elencar, uma série, de valores, para que a igreja, reconheça, um movimento, uma associação, ou coisa, do gênero, como algo, profundamente, eclesial, e ele vai dizer, como um desses valores, lá na Cristo Fidelis Light, um profundo, e maduro, senso, de comunhão, então, o Papa, nos exortou, para que você, seja reconhecido, pela igreja, para que você, seja realmente, abraçado, pela igreja, é necessário, que você, nutra, um profundo, e maduro, senso, de comunhão, na carta aos Efésios, no capítulo 4, São Paulo, nos diz o seguinte, eu vos exorto, a que leveis, uma vida digna, da vocação, a que fostes chamados, quem aqui, quer levar, uma vida digna, do seu batismo, quem aqui, quer levar, uma vida digna, da vocação, a que foi chamado, aí São Paulo, começa a ensinar, o que significa, esta dignidade, ele diz assim, dois pontos, conservai a unidade, do Espírito, que é vínculo, da paz, é bonito, como São Paulo, é didático, primeiro ele evoca, a nossa dignidade, batismal, e depois ele, começa a desdobrar, a esmiuçar, o que significa, essa dignidade, batismal, conservai a unidade, do Espírito, que é vínculo, da paz, suportai-vos, mutuamente, em caridade, sede, um só corpo, e um só Espírito, porque há um só Deus, e Pai de todos, que atua, acima de todos, por todos, e em todos, e este Deus, derrama dons, sobre todos os homens, com vistas, a edificação, do corpo de Cristo, e ao aperfeiçoamento, dos cristãos, é muito bonito isso, São Paulo, como um pai, ele vai ensinar, a comunidade de Éfeso, mas não só a eles, também a nós hoje, o que significa, dentre outras coisas, viver a dignidade, de batizado, de filho de Deus, viver nesse mundo, sendo, instrumento, de unidade, construtor, de comunhão, ter uma mesma visão, e não se distrair, com outras imagens, com outras vozes, a nossa direita, e a nossa esquerda, ter propósitos, comuns, metas comuns, estratégias, comuns, vai nos ensinar, o Papa Francisco, na sua primeira encíclica, Lumen Fidei, Luz da Fé, no número 39, é impossível, crer sozinhos, a fé, não é uma opção, individual, que se realiza, na interioridade, do crente, não é uma relação, isolada, entre o eu, do fiel, e o tu, divino, entre o sujeito, autônomo, e Deus, por sua natureza, a fé, abre-se, ao nós, verifica-se, sempre, dentro, da comunhão, da igreja, você já deve ter me ouvido, falar isso, pelo menos, umas, para ser um número bom, não é Padre Eduardo José, umas sete vezes, o leão, não nos ataca, quando nós, estamos em manada, ele ataca, quando a gente, se afasta do grupo, e fica para trás, quando está, a manada de elefante, andando, pela savana africana, os leões, eles ficam, de espreita, atrás da moita, mas eles, pensam, duas vezes, eu não vou lá não, porque uma patada, daquele elefante, no meu crânio, me mata na hora, não dá para eu encará-los, eles estão unidos, eles estão coesos, mas se um elefantinho, fica para trás, distraído, com um mato, distraído, com outra visão, distraído, com tantas vozes, que há, nas savanas, do mundo, então, o leão, que está de espreita, ataca, esse elefante, morde, a jugular dele, e ali, ele já tomba, asfixiado, e aí, devoram ele, inteiro, nesse sentido, a primeira carta, de São Pedro, vai nos dizer, que o demônio, está ao nosso redor, como o leão, que ruge, pronto, a nos devorar, vigiai, a tua conduta, de homem e mulher, construtor, da comunhão, da unidade, sabemos, que unidade, não é uniformidade, mas nós precisamos, na nossa diversidade, sermos, um, como Jesus, e o Pai, são, um, o Senhor, falou em profecia, é necessário, é preciso, que vocês, aperfeiçoem, a unidade, Jesus, já disse isso, na oração, sacerdotal, em João 17, Pai, que eles, sejam, perfeitos, na unidade, meu irmão, minha irmã, o Senhor, coloca sobre nós, essa responsabilidade, de sermos, perfeitos, na unidade, não é uma unidade, mais ou menos, até a esquina, uma unidade, até que alguém, pise no meu calo, e fale algo, de que eu não gosto, uma unidade, enquanto pensam, como eu penso, enquanto falam, o que eu quero ouvir, enquanto fazem, o que eu quero ver, que se faça, essa é uma unidade, romântica, nós somos chamados, a uma unidade, madura, a um compromisso, inquebrantável, com essa comunhão, aperfeiçoada, essa unidade, perfeita, que o Senhor, nos chama, e aí, o concílio Vaticano II, vai nos exortar, algo muito bonito, na declaração, unitat redintegratio, número 7, a unidade, a unidade, requer, conversão, do coração, se eu me acho, o certo, o infalível, eu que tenho a visão, eu que tenho, planos de Deus, para RCC, na minha diocese, e mais ninguém, no meu grupo de oração, e mais ninguém, então a unidade, não é possível, eu preciso, deixar o Espírito Santo, quebrar o meu interior, a unidade, supõe, quenosis, esvaziamento, de si mesmo, morrer, para si, para que o amor, flua, através de nós, na comunidade, no grupo de oração, vai nos dizer, a unitat redintegratio, os anseios, de unidade, nascem, e amadurecem, a partir da renovação, da mente, da louca, da casa, os anseios, de unidade, nascem, e amadurecem, a partir da renovação, da mente, deixar o Espírito Santo, renovar a nossa mente, a nossa maneira, de enxergar o mundo, as coisas, as pessoas, a igreja, nascem também, da abnegação, de si mesmo, quenosis, esvaziamento, e da libérrima, efusão, da caridade, ou seja, do libérrimo, batismo, no Espírito Santo, a unitat redintegratio, está dizendo, olha, é necessário, deixar o coração, se converter, é necessário, é necessário, que você, deixe o Espírito Santo, renovar a sua mente, é necessário, que você, deixe o Espírito Santo, te conduzir, num processo, de esvaziamento, de si mesmo, será que o que eu penso, é verdadeiramente, o certo? A gente precisa, se fazer essa pergunta, será que o caminho, que eu estou traçando, é um caminho, de edificação, do corpo de Cristo? e aí, o concílio, vai dizer, a unidade, nasce, e amadurece, também, da libérrima, efusão, da caridade, da libérrima, efusão, do Espírito Santo, do libérrimo, batismo, no Espírito Santo, a que é destinado, todo cristão, por isso, devemos implorar, do Espírito Divino, a graça, da sincera, abnegação, humildade, e mansidão, em servir, a fraterna, generosidade, para com os outros, para com os outros, diz o concílio, Vaticano II, meu irmão, diga como num grande coro, para que eu seja, um construtor, de comunhão, eu preciso deixar, que o Espírito Santo, converta o meu coração, agora, levante seus braços, para o céu, e diga, Senhor, eu me abro, a esta obra, de conversão, aleluia, glória a ti Senhor, esse é o primeiro, direcionamento, que Deus dá, a RCC Brasil, nesse tempo, da sua marcha, nesse tempo, da sua caminhada, unidade, comunhão, eu e você, sejamos, construtores, de comunhão, na nossa realidade, o segundo, o segundo, direcionamento, que o Senhor, nos dá, é, discipulado, ser, discípulo, de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo, gerar, discipulado, na vida, dos irmãos, diante, dessa palavra, norteadora, de Apocalipse 5, 13b, nosso coração, se enche, de alegria, de esperança, e de destemor, porque, há alguém, assentado no trono, e este, é o nosso Deus, o seu coração, se alegra, porque, há alguém, sentado no trono, e quem está, sentado no trono, é o nosso Deus, sim ou não? A quem, nós, haveremos, de temer, ele, está, sentado no trono, glória a Deus, a ele, louvor, honra, glória, e poder, então, meus irmãos, irmãs, há um trono, espiritual, diante de nós, e nós, somos chamados, a nos aproximar, confiantemente, deste trono, a fim, de alcançar, misericórdia, e a graça, de um auxílio, oportuno, eis o nosso lugar, por excelência, diante, do trono, qual é o teu lugar, de cristão, por excelência? Diante, do trono, não existe, melhor lugar, espiritual, para que toda, a igreja, esteja, se não, diante, do trono, vamos a ilustração, do discipulado, acompanha aí, no telão, por favor, essa simples, ilustração, para você entender, bem, o que eu quero dizer, já está, está passando aí, lá está, o trono, eu e você, somos aqueles, que estamos ali, de joelhos, continuamente, aos pés, do trono, diante, do trono, adorando, e bem, dizendo, ao Senhor, esse, é o nosso lugar, por excelência, discipulado, é uma palavra, chave, para todo, cristão, o discípulo, é aquele, que tem, relacionamento, com Deus, não é aquele, que simplesmente, fala de Deus, mas, é aquele, que fala, com Deus, é aquele, que nutre, a fecundidade, espiritual, São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, vai utilizar, uma expressão, que me é muito cara, oro por vós, para que tenhais, penetração espiritual, o que São Paulo, quis dizer com isso, eu oro por vocês, para que vocês, adentrem, no coração, de Jesus, lá, é o vosso lugar, o discípulo, é aquele, que se assenta, aos pés do mestre, para escutá-lo, para aprender, com ele, um novo, um novo modo, de viver, naquela cena, da visita, de Jesus, às irmãs, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Marta, estava, preocupada, com muitas coisas, e de certa forma, ela tinha razão, alguém, ilustríssimo, chegava, na casa dela, ela tinha que ir, para a cozinha, fazer um pãozinho, preparar, uma taça, boa de vinho, apenas, ilustrando a passagem, entrando na cena, ela estava ali, preocupada, agitada, como muitas vezes, nós ficamos também, agitados, com tantas coisas, que temos que fazer, entretanto, Maria, ficou, com a melhor parte, que não lhe será tirada, aos pés, de Jesus, escutando, aquilo, que Jesus, tinha, a falar, ao seu coração, discipulado, então, evoca, a amizade, relacionamento, fecundo, com o Senhor, e eu e você, precisamos, sempre nos perguntar, como está, o meu relacionamento, com o Senhor? Como está, de cinco a dez, como está, o meu relacionamento, com o Senhor? A minha intimidade, com Deus? antes de nos preocuparmos, ou de nos ocuparmos, com o que estamos fazendo, para Jesus, precisamos, colocar a nossa atenção, naquilo que Ele, está realizando, em nós, não nos preocupemos, tanto, em fazer coisas, para Jesus, preocupemos-nos mais, em nos relacionar, com Ele, e coloquemos, a nossa atenção, naquilo que Ele, está realizando, em nós, com vistas ao céu, isso é, discipulado, uma aliança, inquebrantável, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias, da nossa vida, em João, capítulo seis, há uma narração, dramática, enquanto Jesus, estava falando, coisas que, afagavam o coração, uma multidão, de pessoas, o seguiam, e diz a escritura, setenta e dois, mas Jesus, começou a apertar, o discurso, quem não comer, da minha carne, não beber, do meu sangue, não terá parte, e aí, muitos, daqueles setenta e dois, disseram assim, isto é muito, duro, para nós, quem o poderá, admitir, e foi um, atrás do outro, caçando o caminho, da roça, foram embora, só ficaram, os doze, e Jesus, então, lhes faz, aquela pergunta, que faz, a cada um, de nós, também, e vós, não quereis, ir também? e aí, Simão Pedro, vai fazer, aquela profissão, de fé, aquela declaração, de amor, apaixonado, ao Senhor, que deve ser, também, a nossa declaração, ao Senhor, nessa manhã, do dia, 30 de janeiro, de 2022, a quem iríamos, nós Senhor, só Tu, tens palavras, de vida eterna, vamos dizer juntos, a quem iríamos, nós Senhor, só Tu, tens palavras, de vida eterna, fruto, de um amor, apaixonado, de um discípulo,